A candidatura de Jair Bolsonaro está provocando grande alvoroço na web. O presidenciável, que sofreu um atentado e atualmente está internado no Hospital Sírio-Libanês, é defensor de algumas ideologias polêmicas. Isso está fazendo com que algumas pessoas, e até mesmo famosos, compartilhem seu posicionamento sobre o assunto. Recentemente, uma campanha tomou conta da internet, intitulada Como Ele Não. A mobilização virtual contra Jair Bolsonaro invadiu as redes sociais, e milhares de pessoas, se mostraram contra a ideia do candidato a assumir a presidência da República. Fábio Assunção, Sacha, Débora Seco, Letícia Collin, Júlia Emertes, Dado Dolabella, Maria Ribeiro e Vera Zimmermann, são alguns dos famosos, que aderiram ao movimento, e ao expressarem seu posicionamento, foram xingados, e receberam ataques de eleitores do Bolsonaro, e a ele sim. Disseram vários internautas. Já não suporto a Globo, e agora vocês artistas, manipulados, pelo lixo de emissora que trabalham, declarou outro. São os hipócritas, manipulando o voto do povo pela rede Globo, usando de forma vergonhosa, sua profissão para manipular o povo, disse mais um. Bruna Marquezine, que também apoia a campanha, decidiu se proteger de ataques, e liberou o espaço de comentários, apenas para os amigos. Sacha Meneghel, também foi criticada, após se manifestar contra Bolsonaro. A filha de Xuxa, assim como a atriz Débora Seco, chegaram a ser duramente ofendidas por simpatizantes do candidato. E você, acha que os eleitores de Bolsonaro, pegaram pesado demais, afinal de contas, famoso ou não, todos têm direito de expressar suas opiniões, ou pensa que não, pois acredita, que na verdade, por serem famosos, eles realmente, pretendem manipular o povo, e como diz o ditado popular, quem fala o que quer, ou ouve o que não o quer, deixe seu comentário. Sua opinião é sempre muito importante. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima!